Saudações, rapaziada, que acompanham o canal Tecnub, eu sou o Mano Barbosa, tô com meu parceiro Gumbau de comedor de bacon, Eric Corugido, sei lá o que, sei lá o que é lá. Antes de eu apresentar aqui, galera, ajuda aí. Eu tô querendo, eu que apresento toda hora o início, o início, eu tô querendo mudar a forma de apresentar o início aqui. Dá ideia, comenta aí qualquer coisa, ah, faz isso no início, faz aquilo, faz aquilo. Tô querendo mudar, tô cansado de falar saudações, meu Mano Gumbau. Saudações, meu Mano Gumbau. Eu falo o quê? Eu falo o quê? Eu não sei. Eu falo o quê? Pô, saco cheio de cumprimento, eu nem vou te cumprimentar. Não, o clima tá tenso aqui no bastidor, vamos, é de lisa, é de lisa. Eu vou te cumprimentar, por isso que eu quero mudar, eu quero apresentar e acabou. Galera, hoje é o Helm C63, baratinho, hoje é coisa baratinha, C63 ou Redmi 13C. E aí? Que dúvida, meu camarada. Aparelhos ali abaixo de mil, vamos ver o que dá pra fazer? Que dúvida, vamos lá. Então, vamos brindar e segue o jogo. É, treintas e vindas, eu dei minha carcaça, joguei meu suor, eu fiz tudo na raça, sem papo furado, sem enrolação, não sou patrocinado. Eu fiz de coração, há muito tempo no YouTube, eu mantenho na humildade, meu primeiro... Vai lá, Gombaldi. Minding, pede, solicite. Não, mindinga você hoje. Não, não, mindinga o quê? Cada um fala um, bate o voto. Se inscreva no canal, tá? O botãozinho tá aí, ó. Se inscreva no canal. Curta esse vídeo, né? Dá aquele like maneiro. Aquele que você aperta duas vezes, dá like, dá dislike e aperta de novo. Você era pra ter pulado pra tua parte, cara. Pra mim, a parte é o seguinte. Comente. Comente aí qualquer coisa. Se não tiver o que comentar, faz o quê? Qual a tag de hoje? A tag de hoje é Que Dúvida. Que Dúvida. Boa, boa. Não tem o que comentar, bota aí Que Dúvida. Se tiver alguma coisa pra comentar, fica à vontade. E... Entra aqui, ó, no nosso grupo do WhatsApp, lá. Só tem maluco. É disso aqui que você tá vendo. É, é pior. Pra baixo. Só que tem mais gente, né? Então, entre no nosso grupo lá. Se você tiver vindo por esse vídeo, né? Comente lá. Que Dúvida. Que Dúvida. É isso, bota. Não deixe de comentar, pessoal, que isso aí ajuda muito o engajamento, né? Não precisa comentar que Dúvida. Comente qualquer coisa. Qualquer coisa. O que você achou do vídeo, o que você achou dos aparelhos, qual você levaria, né? Fala pra gente aí que a gente... Barbosa lê tudo. Comenta aí qual é a sua dúvida também. Barbosa lê tudo. O chance de você interagir com o Barbosa no chat é quase sempre pior. E pior que eu leio mesmo. Tá lá, o cara não manda e... Opa! É, Gumbaldi. Vamos lá. Realmente bate na dúvida. Aparelhos abaixo de mil reais. Lançamentos. Completos. E aí, cara? Qual que a gente escolhe, né? Vamos lá. Design. Um Realme C63 ou Poco 3C? Qual que você acha, assim, que... O C63 pelas cores? Que são bem parecidos, design. Eu ia com o da Realme também. Não, o da Realme... Acho que tá bem mais bonito. Você achou? Achei. Não, não. Vai na minha? Vai na minha? Eu vou na sua. Eu tava mais... Eu achei bem parecido. Eu tava indo mais pela cor. Não, não, confia, 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 confia. Beleza. O Realme tá mais bonito, confia. Beleza. Se for comprar um pra você, compra dois. Comprou pra mim e pra você. E lembrando que tem, sim, um acabamento que simula o couro, tá? É, que é essa questão. Você falou comigo... Mas tem. E é bacana. É... Vamos lá, então, pro que importa. Tela. Perfeito. Tela dos dois aí. Vamos lá. O Realme C63 tem uma tela de 6.7 polegadas. HD. Esticado. Seca. Seca. 720 por 1600 pixels. 90 hertz. E a tecnologia é gota ainda. Já o 13C é uma tela de 6.74 polegadas. Um pouquinho maior. HD também seca, né? De 720 por 1600 pixels. E PS LCD 90 hertz. E aí, Gumbaldi? Bem parecida, cara. 13C é gota? É gota também, Gumbaldi. E aí? É a mesma tela, cara. É a mesma tela. Aqui vai ter que ser um empate técnico, Barbosa. Não tem jeito, é. Definitivamente... Tu que escolhe, né? O cara, no caso. É, tipo assim, você tá na dúvida... Entre os dois, né? A tela não vai fazer você escolher um ou outro. É, não tem nenhuma tecnologia que a gente possa te ajudar e falar... Essa é melhor, essa é melhor. Vai por esse caminho, vai por esse. Não, é a mesma coisa aqui. Isso, certo? IPS. O que você acha uma tela IPS? Básico é HD IPS. Agora, a TFT já não tem mais a tela no mercado. A mais básica é IPS. IPS a partir de hoje, né? Tô de bola. E HD também é a resolução mais básica pra um celular. Hoje em dia também não tem cabimento. Tem menos do que isso. Até pelo tamanho da tela que a gente tem hoje. E gota também. A gente falou gota aqui, não explicou, né? A gota também é tecnologia mais antiga também. Uma tecnologia mais antiga. Mas é um acabamento, assim, mais... Mais antigo. Básico pra se fazer. É o mais básico, né? Hoje em dia as telas são... As câmeras são no meiozinho ali. Flutuante, né? A gota já é mais antiga. Vambora, Gumbaldi. Até pararam de botar a câmera flutuante na lateral, né? A gente já tá vendo tudo no meio, tipo assim. Ainda tinha uns que ainda tinha uma camerazinha aqui, ó. Sim, sim. Uma pontinha aqui, ó. Mas agora, quando vejo, é realizado, né? Posso seguir? Vamos lá. Poder de pôr, Gumbaldi. Vamos lá. O C63 tem um Unisoc Tiger T612 como seu processador. GPU Mali G57. 6 ou 8 GB de RAM. Perfeito. Com 128 de armazenamento. E 8 GB de RAM com 256. Tem o Dynamic RAM que é o RAM Boost. Esquece isso, esquece isso. Já o 3EC, o MediaTek, né? O Helio G85. Perfeito. Com a Mali G57 MC2. De 4 a 8 GB de RAM com 128 a 256 de armazenamento. E aí, cara? Basicamente, Unisoc ou MediaTek? Unisoc ou MediaTek? Eu vou de... MediaTek. Eu vou de G85, Barbosa. Aí eu ia perguntar, né? Tiger ou G85? Mas você já falou G85. Por quê? Pela fabricante ou pelo processador em si? Eu prefiro. Eu prefiro a linha G da MediaTek, né? Eu gosto até disso. Você ter a coragem de falar. Ah, quando eu defendo o meu Snapdragon... Tu fala em mim... Eu sou... Não, hein, irmão? Não sou nenhum, né? Não sou nenhum. Eu não mego a Blaster. Não são duas referências de um processamento, entendeu? Mas... Mas eu vou de G85. Eu também. Entre Unisoc e MediaTek, eu vou sempre de MediaTek. Sempre que eu puder escolher, né? E a versão aí de RAM, vocês decidem. Eu aconselho o quê? Tenta sair da versão de 4GB de RAM. Não pega. A não ser que a grana esteja muito curta. Escolha a opção de 6 ou 8GB de RAM que vai ter mais um tempo de vida, né? Isso. Mais 4GB de RAM que tenta fugir dela. Tem referência também em 256 de memória ali também, né? É isso. O dobro de armazenamento dá pra... Até pra coisa que tu gosta bastante, pra revenda futura, né? Isso. Tu vai usar o celular agora, mas daqui a pouco tu vai trocar. Então, você consegue vender ele bem ainda, né? Porque senão você compra o celular capado e já capado pro resto da vida. Bem cotado, Barbosa. Bem cotado. Vamos lá. Câmera. Câmera, vamos lá. O Realme C63, apesar de parecer, tem uma câmera dupla, mas ele tem uma câmera única de 50 mil megapixels. Perfeito. Caraca, 50 mil? Não, pera aí. Pera aí. 50 megapixels. 50 megapixels. Ele tem 2.400 assim, né? Eu errei por pouco. Porque se eu falo 50 mil pixels, eu talvez chegaria perto, mas eu parei 50 mil megapixels. E a segunda câmera, a detecção de profundidade, né? É um recurso ali pra fazer o modo retrato, basicamente, dele. Perfeito, perfeito. E a frontal de 8 megapixels. Ou seja, ele tem uma câmera e um sensor, né? Tem uma câmera e um sensor. Parece ter duas câmeras pelo design. Beleza. Já o 13C, são três câmeras, né? Que não vale. Que como se fosse uma, né? Mas vamos lá. A câmera principal de 50 megapixels também. E a secundária de 2 megapixels. E a outra ainda de 0,08. É a VGA. Por isso que a gente fala, quase, a gente brinca, tá, galera? Não leve a mal não, né? Ah, quase não serve pra nada. Porque realmente quase não serve pra nada. Você tem uma câmera VGA dessa aqui, você não vai ter utilidade quase que nenhuma. A outra é a macro. E o 8 megapixels na frontal também. O que você acha, cara? Você prefere uma detecção de profundidade? Ou você prefere um macro e uma outra pra fazer tudo? Eu prefiro... Nunca precisar de nenhum dos dois pra tirar uma foto, pá. Já entenderam, né? São câmeras fracas, câmeras básicas. São básicas de mercado, mas agora sem brincadeira, né? Cara, aí eu vou... Dá no mesmo, vamos dizer assim. Você não vai ganhar grandes coisas, vai perder grandes coisas de uma pra outra. Eu também acho que deram o mesmo. Aí eu vou, tipo assim, de 13E, porque eu vou... Eu vou emendar isso tudo no processador, né? É, então pode falar que o software do CM3 é até melhor do que o do Redmi. É pra foto, é. Mas são câmeras básicas, você não vai conseguir extrair leite de pedra de forma nenhuma. Agora a bateria, daí sim tem uma diferença boa. Vamos lá. Assim como teve no processador. A Helm, né? O Helm CM3 tem uma bateria de 5.000 mAh com carregador de 48... 45 watts, perdão. Né? Já incluso. Então, assim, é uma baita velocidade de carregamento. E o 13C, ele vem com a bateria de 5.000 mAh também, só que o carregador de 18 watts, suporte, só que vem com o de 10. Ai. É. Bem assim. E aí, meu parceiro? Não tem o que dizer, né, velho? CM3. E põe uma lapada, né? Porque você vê aí que ele trai e realmente se preocupou com isso, né? Cagou pro processador ali, botou um ISOC e trouxe uma bateria boa. Foi de CM3, CM3. CM3 não, né? Não, aqui é um ponto certo, né? Aqui, de fato, foi um ponto, tem uma dúvida que não é pra ter. Fora isso, com o Balde. Ambos aparelhos 4G e NFC em ambos. Porém, aquela situação, os dois tem a mesma situação, dependendo da região. Não são todos aparelhos que vão ter o NFC, mas tem. São aparelhos que eles vêm muito importados, né? Tipo assim, então eles não são vendidos, abre aspas, de maneira legais, né? Nas grandes magazines ali, provavelmente você terá a versão NFC, né? Só que também eles vêm do Paraguai, barra, importação da China debaixo dos planos, né? Etc, etc, etc e tal. E quando vêm nessas importações, geralmente eles costumam vir de outras regiões, entendeu? Tipo assim, vem um lote da Índia, vem um lote do Vietnã. Isso, que tem lugar que tem que ser capado, aparelho. Que tem regiões, né? Essa que a gente situa aqui, não tem o NFC. Então é super comum você comprar um 13C, lá tentar passar o NFC, a versão que você comprou, não tem. Não tem. Então é super comum, que já aconteceu até com um conhecido meu, né? O pai, eu trabalho na loja lá, ele comprou um, né? Aí não tinha o NFC. É estranho, se você vê ele mais baratinho do que a concorrência ali, tem uma coisa errada. É sempre bom você certificar ou pergunta no vendedor, se for online. E se for físico, você realmente já abre e testa. Aí não foi aquele que... Eu não sei lá quem lá da loja lá cadastrou cartão, né? Não, não importa. Aí ele foi tipo cadastrado, não, cadastra pra mim, né? Não dá. Sua versão aqui não tem, entendeu? Tipo assim. Mas assim, é pra ter. A gente tá falando aqui como se tivesse, porque é pra ter. Eu conheço também gente que tem o NFC nele. Então assim, é pra ter. O próprio inscrito nosso, nosso grupo do WhatsApp, se você não tá no grupo, entra aí. Ele comprou o 13C e botou lá, realmente, galera, ó, o meu tem NFC. Então é isso que a gente espera lá do grupo. E aí, Rombardi, no final da história aí, cara, qual que você levaria? Eu iria de 13C, Barbosa. 13C, o Redmi 3C? Pelo poder de fogo. Pelo poderio de fogo, né? Comprar, 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 não compraria nenhum dos dois. Mas se for que essa só a dúvida é esses dois, né? Às vezes a pessoa tá lá na cidade de baixo do interior, ele foi na lojinha lá comprar, ele viu que tem as duas versões, então ele vai ter que comprar lá, não vai ter escapatória. Porque realmente são aparelhos que botam nessas lojinhas mesmo. Isso. Então, cara, seria 13C, entendeu? Mas se fosse eu pra eu comprar, eu botaria um pouquinho mais de grana, levaria um C67, por exemplo. Realmente é um pouquinho mais só, que às vezes fica de 200 reais, você leva C67, que aí é certo, diferente, certo. É melhor assim. 1A54 também, que tá bem barato e baratinho muito aí, né? A gente não quer mais um pouco, mas dá pra levar assim. O meu próprio, você já leva umas 54, já? 999. A54, a gente acabou de falar aqui dele. É, a 999, é só mais de 128, mas é 8GB, que eu sei que 28, né? Não, sim. E um processador bem melhor, né? Um 70, se não me engano. Pula já, pula de categoria, basicamente. Entendeu? Então, eu só tô dando exemplo aqui, que tipo assim, né? Um M35, que a gente acabou de dar essa bota mais de 200, você vai pra prazo ali, pra ver, comprar no Lógico, a versão de 8GB, com... Isso, é. Porque esse é um aparelho desse que sai a 800 reais, 850. Isso, mais, né? Tá falando da versão mais cara aqui. É isso. Eu iria assim... Não comprei nenhum dos dois, se fosse eu e o Wellington. É, entre os dois aqui... Caraca, eu não ia me render pra Unisoc, não. Eu queria muito essa bateria. Se você rende pro Exxon, você vai se render por Unisoc aqui. Aonde, né? Eu queria muito esses 45 watts de carregamento aqui, porque eu acho muito top. Mas assim... Você já tem mais... Não, eu sei, eu tô falando entre os dois. Não sei de falso modesto. Eu tenho 68 watts, porra. Nem me preocupo mais. Mais 4.400 milhapé, só. Assim, voltando. Só que assim... Entre o carregamento mais rápido e um processador Unisoc, eu prefiro pegar o MediaTek e não sofrer com outras coisas. Perfeito. O carregamento eu sei que eu vou deixar lá, vai carregar. Já o Unisoc eu não sei o que ele vai fazer com a minha vida ano que vem. Pessoal, muito obrigado. Se vocês não comentaram nada, comente aí que dúvida ou comenta qualquer coisa. Ajuda a gente a comentar pra realmente o YouTube entender que você tá interagindo com a gente, gostando do conteúdo. Fechou? Fora isso, nossa dancinha on pra vocês aí. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho